Música Lançada em 2009, o modelo LEED da Honda ganhou logo espaço no mercado. Criado para o uso urbano, o LEED tem a maior capacidade de carga sob o assento da categoria. O motorização vem para as pistas hoje para um teste diferente. É dia de moto, é dia de test ride com dois veículos da Honda, que a gente vai testar com o Henrique Oliveira, que já está aqui. Duas scooters bem legais. Duas scooters bem legais e a scooter é um veículo que tem como principal apelo a praticidade. E hoje vamos dar uma volta na LEED da Honda, que o trocadilho ao nome é a líder do mercado e que, como eu disse, tem a praticidade como seu principal apelo. É uma moto de 110 cm³ de tamanho de motor. Tem um espaço bastante disponível para bagagem, você pode carregar dois capacetes ou então pode colocar bagagem neles. Tem injeção eletrônica, freio combinado e tudo o que você precisa para andar no dia a dia com bastante simplicidade. É para quem anda de moto, quem está acostumado a andar de motos em grande potência, de grandes cilindradas, essa é uma moto que tem um objetivo diferente, né Henrique? Tem um objetivo diferente, né? A gente vê que na Europa o scooter é bem difundido. No Brasil isso está mudando agora, nós estamos com as cidades crescendo. Você sente a necessidade de você ter um veículo mais prático, que ocupe menos espaço, que você consiga chegar com economia muito mais rápido ao seu destino. Já que você falou em economia, são duas motos, duas leads que tem muita economia no bolso, para quem usa é bem tranquilo. É, para quem está acostumado a estar andando de carro no dia a dia, na hora que você pega um scooter dessa, que ela faz acima de 35 km com 1 litro de combustível, realmente você sente no bolso, você consegue se deslocar gastando muito pouco, né? Então você consegue gastar bem menos do que você gastaria no transporte coletivo, por exemplo, né? Comparando com o carro aí, é covardia. Então vamos andar, vamos pilotar as leads da Honda. A gente tem algumas diferenças em relação à moto, né? Uma moto normal. Normalmente na moto você pilota abraçando a moto com as pernas. O scooter é um pouco diferente, a posição de pilotar é um pouco mais cômoda, você está com os pés um pouco acima, apoiados no chassis da moto, no assoalho do scooter. A parte da carenagem do scooter ajuda você a controlar um pouco o vento e também evita que você suje as pernas na hora que você passa por um... A rua está molhada, ou choveu um pouco, ou você passa por uma lama. Então essa é uma vantagem na hora que você tem um scooter. A praticidade nesse caso aqui, como ela é uma moto, um scooter, ela é automática, possui um câmbio CVT, você não precisa usar as pernas para pilotá-la. Você só precisa usar as mãos e não precisa passar marcha. Então essa é uma das coisas, um dos atrativos desse tipo de veículo. Neste caso aqui da LIDE, você tem um freio combinado, onde na mão esquerda você consegue frear a dianteira e a traseira ao mesmo tempo. Do lado direito você tem apenas o freio dianteiro, que normalmente você usa, quando você precisa de um freio mais forte. Então você consegue controlar a frenagem do veículo muito bem. Ela é dotada de freio a disco na frente, freio a tambor atrás. Um diferencial da LIDE também é o posicionamento do tanque de combustível. O tanque de combustível está no chassi da moto, na parte de baixo, aqui no assoalho, abaixo de onde você coloca os pés. E que isso traz dois benefícios, né? Um é o abaixamento do centro de gravidade. Você tem um centro de gravidade mais baixo, que lhe dá maior estabilidade na hora de pilotar. E o outro benefício é a liberação dessa parte aqui abaixo do assento, que lhe proporciona um maior volume de carga. Então normalmente esse tipo de veículo tem o tanque de combustível abaixo do assento. Essa daqui está abaixo dos pés. E você tem um vão muito grande para bagagem, onde você consegue levar dois capacetes ou então muita bagagem. A LIDE é dotada de um tanque de 6,5 litros com 1,8 de reserva. Ela faz mais de 35 quilômetros com litro de combustível. Isso lhe dá 200 quilômetros de autonomia. Então para o uso urbano é mais do que suficiente para quem anda na cidade no dia a dia. Você consegue abastecer e esqueceu até que abasteceu. Mas é bom ficar ligado nas dicas de segurança. Para pilotar uma scooter é necessário seguir a legislação. É um veículo de 110 cilindradas, requer habilitação, requer todo equipamento de proteção, capacete, luva, todo equipamento necessário para conduzir o veículo. A gente sabe que hoje tem algumas motocicletas que o pessoal está adquirindo aí com a finalidade de não precisar de habilitação. Mas isso traz muito risco à sociedade. Às vezes pessoas de menor estão conduzindo esse veículo sem nenhuma preparação, sem capacete, fazendo coisas erradas aí no trânsito, trazendo um risco maior à sociedade. Bom Henrique, depois de falar, 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 a gente tem que testar e dar uma volta, né? É, vamos dar uma volta nesses brinquedinhos, né? É uma coisa que realmente o prazer de andar de moto, o prazer de andar de scooter é uma coisa indescritível. Quem já andou sabe disso, né? A liberdade que você tem na hora de dirigir uma moto, você pilotando com cuidado, usando os equipamentos de segurança, você consegue uma pilotagem segura, tendo um prazer enorme de fazer isso. Então, vamos dar uma volta, ver como os scooters andam, que isso é o que realmente a gente veio fazer hoje aqui. Então, vamos lá. Até eu vou entrar nessa. Valeu, gente! Música Música Música